Abertura 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 Ainda Deus amado, Deus querido Nós não sabemos pedir ao Senhor E a cada dia eu soltamos ensinando A cada dia eu soltamos, Deus amado, Deus querido Colocando, meu Deus amado, Deus querido Chorando suas sementes, para que ela venha crescer Cada dia eu soltamos dando crescimento espiritual Que nessa noite, oh Pai, o que eu posso jogar pela terra Toda morte espiritual, morte e física Reduindo o Senhor, oh Pai, o nome de Jesus, Senhor Eu moro no assalto, eu moro no ocidente Em nome de Jesus, eu dou pra terra da minha própria vida Eu dou pela lenda nessa noite, oh Senhor Eu dou pra terra em nome de Jesus, oh Pai Eu dou a obra de Macu Maria, Senhor Zé que lida, uma magia Nessa noite, eu dou pra terra Eu dou pra terra nessa noite, Senhor Ah Senhor, meu Deus e meu Pai Contem-nos que estão aqui nessa noite O que é a palavra, diz Deus amado, Deus querido Enquanto nós adoramos e buscamos o Senhor O Senhor tem contemplado a nossa família Tem livrado, tem guardado Então essa noite, Senhor, é diferente É na almas que se encontra aqui nessa noite, oh Pai Quando saiu do teu lar, deixou alguém É na almas que se encontra aqui nessa noite, Senhor Quando deixou a tua casa, Senhor Deixou um dependente no seu lado Que o Senhor possa e te encontre-se independente nessa noite Dependente, oh Pai, a palavra Dependente de conhecer o Espírito Santo Dependente de conhecer o Deus verdadeiro O Deus que cura, salva e liberta Ah Senhor, o Espírito Santo nessa noite, oh Pai Ele possa fazer morada neste lugar Oh Santo, 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 Santo O nome do Senhor, glória, 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 glória Oh Espírito Santo de Deus, amém Glória a Deus, alemões Salva o povo, uma santa paz, Senhor Jesus, amém Amém Quem está feliz com Jesus, amém Glória a Deus Amém, glória a Deus Qual o que está te quer que ele pode falar a bênção Que você nessa noite Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo de Deus Mas graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Salva o nosso Senhor Deus salva o Jesus Cristo Se Deus é por nós Ele será contra nós O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Salva a Igreja na Santa Paz, Senhor Jesus Amém É motivo de muita honra e alegria, né Nós estamos aqui participando do 28º ano Da Igreja Pentecostal Amém Eu primeiro gostaria de agradecer todos os convidados Todos que vieram lá nessa noite Prestigiar o nome do Senhor Porque tudo é pra ele Tudo é pra ele Nós temos que glorificar o nome do Senhor essa noite Então nessa noite eu quero que você abra o teu coração E deixe o Espírito Santo de Deus Educar no teu coração essa noite Nessa noite eu quero que você Nessa noite sinta-se a vontade na presença do Senhor E essa noite você vinha deixar o Espírito Santo de Deus Empaquetar a tua alma nessa noite Que você nessa noite venha sair daqui revestido pelo poder do Espírito Santo Que você venha sair diferente como você entrou Que você venha sair transformado Que você venha sair equilibrado pelo poder do Espírito Santo E muito mais importante Com a vitória na tua mão Em nome de Jesus Então, que mulher é a vitória Víblia de Ezequiel Capítulo 3, versículo 17 Eu ia ler um outro aqui Que era do Que fala sobre a talaima Que falava que tem que ser dentro do tempo Então Vamos ler de Ezequiel 3, versículo 17 Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Quem achou de que amém? Amém A palavra do Senhor diz Filho do homem Eu te dei por a talaima Sobre a casa de Israel E tu da minha boca Ovinhas a palavra E os avisarás Que a minha parte Amém? Novamente Filho do homem Eu te dei por a talaima Sobre a casa de Israel E tu da minha boca Ovinhas a palavra E os avisarás Que a minha parte Nessa noite Deus tem tomado o catarão Aqui por a talaima A Bíblia diz que A palavra talaima Significa vigiar Sentimento Então nessa noite Deus aleluia em Jesus Ele tem te dado Capacidade para você Extruir o teu povo Ele tem te dado Nessa noite A virtude e capacidade Para você Ficar na torre de vigilância Nessa noite Você vem a ser Uma talaima do Senhor E nessa noite Você vem a aleluia em Jesus Transformar outras vidas Em a talaima Ajudar o novo Para as vidas Se ergueram a presença Do Senhor Porque Deus Ele te deu Para a talaima E não seja diferente Não só aqui Mas aonde você Colocar o banco Do teu pé Faça como eu Ter como Israel Faça a aleluia em Jesus Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo E o Espírito Santo Do Senhor Ele vem para que Estar na tua alma Que as pessoas Vêem olhar para você E venham ver Que você é um grande Atalaio de Cristo Nessa noite Aleluia em Jesus Irmãos Eu não vou prosseguir Aleluia em Jesus Porque como é Festividade Nós vamos prosseguir Aleluia em Jesus Vamos ao confinamento Nessa noite Aleluia em Jesus Nós estamos aqui Através de uma igreja Sembrando em Deus Ministério De Oras Aleluia Estamos aqui Com a igreja Assembleia de Deus Ministério De Marajó É representante Geilso De Cala Seja bem-vindo Em nome de Jesus Estamos também Com a igreja Assembleia de Deus Pastor José Antônio Pastora Marli Amém Seja bem-vindo Em nome de Jesus Aleluia Estamos aqui Com a igreja Pentecostal Getseme Estamos aqui Com os representantes Francis Lenni Raquel Lucas E Cid Amém Seja bem-vindo Em nome de Jesus Amém Eles estão aqui Com um grupo de louvores Ministério De Adoradores Amém Amém Jesus Estamos aqui Também Com a igreja Assembleia De Deus Manuel E Elisângelas Amém Seja bem-vindo Em nome de Jesus E visitante Marcelo Aleluia Jesus É mais Tua esposa Você Em nome do Senhor Estamos aqui Também Aleluia Jesus Foi a igreja Nos representou Aleluia Jesus Adorou O Senhor Neste lugar Igreja Assembleia De Deus Ministério Nova Vida Pastor Cícero Pastora Irmã Minha Dade Grupo de louvor A confirmar Amém Glória a Deus Seja bem-vindo Em nome de Jesus Na casa do Senhor Sinta-se à vontade Em nome de Jesus Aleluia Jesus Glória a Deus Mãos Então Nesta noite Aleluia Jesus Vamos dar uma oportunidade Nesta noite Para o nosso irmão Geilso Aleluia Jesus Colocá-lo aqui Deus No teu coração Vamos receber o César Com as formas Bem alegre Com a gente Amém 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 Estou muito feliz Fazer parte Aqui Para despertar Vamos aqui Todos O seu propósito Quero louvar Que quando Jesus voltar Não vai escolher Placa Mas sim Aquele que estão Lavados Em reputação De Jesus Amém 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 Um abraço Do pastor Vamos todos Para de pé Vamos fazer O coração Deus Agradecer Para Deus Para Deus Para Deus Estamos aqui Para fazer O amor do Senhor Então temos que se alegrar Até todos os dias Estamos com saúde E irmão do Senhor Que a sua oportunidade Vamos lá Estou aqui Vamos estar alegre Para fazer o Senhor Amém O Deus Sobredor do Pai Te louvo Te exalto Te agradeço Dessa oportunidade Gostamos Todos Que o Pai Estou proposta Te louvar Te exaltar Meu Pai Te louco Descara Doutor Dedicado Eu não posso Mãos Nesta noite Vem a ser Pegação Ao contrário O Pai De este lugar Diante do impedimento Do Pai Que eu vim Ouvir O Pai O Pai O louvor O Pai Que eu vim Receber Em nome de Jesus O Senhor O Pai O Pai O Pai O Pai O Pai Receber O Pai De cada um Meu Pai Nas Tuas mãos Em nome do Senhor Jesus Portanto Te louvar Que o Pai Te exaltar E te agradecer Para essa comunidade Estamos aqui Meu Pai Nosso propósito Pai Em nome do Senhor Jesus O Senhor Vem a cada dia Meu Pai Aumentar a nossa fé Em nome do Jesus E a nome do Senhor Nos ensina Meu Pai Que é verdadeiro Podemos te adorar Meu Pai Espírito de verdade A seu choro Meu Pai Te exaltam Agradeço O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Agradeço 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 Glória a Deus Aleluia Irmãos Vamos receber Nessa noite O grupo Aleluia Jesus De louvor De cristão E adoradores Vamos receber O Senhor Deu Deu Agradeço 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 Deus Glória a 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 Deus Nós sempre precisamos Na malignia de Com a paz do Senhor Amém? Glória a Deus Nós estamos nesse lugar Com o que o Senhor Nos permitiu Em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor reivinhou nesta noite algo diferente sobre a mim e sobre a sua vida, porque a porção que o Senhor separou para cada um em especial vai ser derramada de maneira sobrenatural, então o seu coração possa estar aberto, possa estar achegado ao Senhor, para que você possa sair daqui tocado pela graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e sempre se unir a todos adorar o Senhor, a Deus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Com a moção do Senhor nós podemos romper a vida. Amém. Amém. Nós podemos vencer a polições. Nós podemos pregar o evangelho destemidamente. Aleluia. Temos que o Senhor é conosco. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Por toda a minha vida Ó Senhor, eu te louvarei Pois meu dor igual a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira dessa porta E me leva até o céu Já vi fogo em terremoto Vento forte que passou Já vivi tanto verinho Aleluia Deus Mas tua voz me acalmou Toda a minha vida Toda a minha vida Já vi fogo em terremoto